Mas então que mudanças constitucionais seriam necessárias para mudar essa realidade, para que essa projeção de futuro, de que realmente os direitos sociais fossem levados a sério, se as leis fossem cumpridas e se as boas intenções da Constituição realmente virassem políticas públicas, o que é necessário para que na prática ela funcione de acordo com como ela foi escrita? Eu só vou arrematar com uma observação. Primeiro, com relação aos direitos sociais, eles estão avançando. Há regulamentação de alguns direitos sociais, o judiciário tem suprido por vezes a falta da regulamentação atendendo o direito pleiteado. Com relação ao sistema político, fala-se muito na reforma política em mudanças legislativas, no plano constitucional ou infraconstitucional. Mas eu acho que o mais importante do que mudanças legislativas, que talvez se façam necessárias, é a mudança de paradigmas. E eu me refiro a dois paradigmas rapidamente. O paradigma do chamado presidencialismo de coalizão, nada contra as coalizões partidárias, programáticas, objetivos republicanos, mas não essas coalizões partidárias espúrias, que são um instrumento de assalto ao patrimônio público, de acaparação ou de apropriação privada e corporativa dos recursos públicos. Esse presidencialismo chamado de coalizão tem se revelado um presidencialismo de corrupção. É um dos paradigmas. Outro paradigma do marketing político. O marketing político, além de ser um foco de corrupção, despolitizou a política. Transformando a política num jogo de ilusões. Nós vivemos no Brasil, eu sempre digo, uma política é uma política matrix. Nós somos manipulados e induzidos. Uma política matrix. Nós pensamos estar vendo a realidade quando estamos traficando ilusões. Então, antes de... Quer dizer, o mais importante do que mudanças legislativas é romper com esses paradigmas. Paradigma do... Dois paradigmas, por enquanto. Paradigma do presidencialismo de coalizão, na realidade presidencialismo de corrupção, e o paradigma do marketing político que despolitizou o processo político. Bem, mas não há vontade política para isto. E não precisa grandes reformas. É ter vontade, ímpeto e visão republicana. Espírito republicano. É isto que falta no Brasil, em grande parte. Eu queria aproveitar o gancho, eu estava assim. Talvez... Pergunta assim, mas essa condição, afinal, é boa ou é má? É boa. Acho que todos convergimos nessa direção que ela é boa. Certo? Mas e se fizesse uma nova constituinte? Faria melhor? Eu não acredito. Que adaptações o senhor faria? Eu não acredito que faria melhor. Uma nova constituinte, nesse momento, nesse contexto, eu não vejo. Em que os partidos políticos não respondem por representatividade social. Eu não sei. A setorização mobilizada... Quando lá no Congresso me dizia, não nos representamos aqui a sociedade civil organizada. Desculpe, eu não. Essa não precisa. Para que a OAB precisa ser representada? Representada ou a ABI, ou a CUT, ou a FIERGS. Quem precisa de representação é a sociedade civil desorganizada. Que não está satisfeita, se vê pela manifestação popular. Esses não têm deputado, não sabem onde é Brasília. Esses... E para representar esses, você tem que disfarçar. Porque se as corporações descobrem que você está cuidando do interesse geral, você não volta. Porque o interesse geral não está presente na sociedade civil organizada. E hoje, se eu fosse constituinte, minha primeira proposta era para o regimento interno. Proibir a entrada de pessoas estranhas ao serviço. Esta participação setorializada, hoje uma constituinte capaz de ser um grande dissídio de interesses setoriais. Digo setoriais porque corporativo não é ideia, só que é corporação de trabalhador. Não, corporação de trabalhador, de empresários, de servidores, do aparelho de Estado, de regiões. Então, estes setores têm um processo de apropriação que está paralisando. O Brasil hoje está à frente do aparelho de Estado. O aparelho de Estado brasileiro está freando o Brasil. Estive lendo, não posso botar a mão no fogo, mas que o custeio da máquina pública no Brasil está custando 21% do produto interno bruto. Isso significa um trilhão de reais. Um trilhão de reais o custeio. E aumentou 28% na década. Na década. A gente está assim, olha, o judiciário está com... Parece ouvir dizer que são 90 milhões de ação. Isso pensei que era o hino da Copa. Não, é o número de ações. Disputas judiciais. De ações. Olha, e supondo que uma ação tenha duas partes, são 180. Não é bem isso porque o governo deve estar na metade, o aparelho de Estado. Então eu quero concluir dizendo que é preciso, sim, Carrião, eu acho uma mudança legislativa. Por exemplo, você não faz uma reforma política se estiver obrigado a manter o sistema proporcional. Agora, se nós estamos discutindo esse assunto... Pelo menos tirar da Constituição, eu fui vosso vencido lá. Por que é que tem que dizer na Constituição que o sistema é proporcional? Deixar isso para a legislação. Quem sabe complementar? Mas... Porque isso é coisa que se altera, a vida altera. Então você não muda esse sistema enquanto for proporcional. E o nosso presidencialismo... Fizemos uma cópia servil da federação e do presidencialismo americano. Federação, poderes do presidente, poderes imperiais. Até há quem diga que eles adotaram o império e elege o imperador por quatro anos e mais quatro. Nós copiamos isso. Mas não temos um sistema que eles definiam. One man, one vote. Hoje teria que ser uma pessoa, não pode ser um homem, né? Uma pessoa, um voto. Eles têm partidos sólidos. E nós aqui controlamos a fundação de partidos. Por que tem que ter 500 mil assinaturas? Para mim bastam 500. Ou tiram zero, cinco pessoas fundam um partido. Agora, acesso ao fundo partidário. Acesso à televisão gratuita, que é paga pelo contribuinte. E acesso aos postos eletivos com voto. Ou cláusula de barreira, que teria que ser constitucional. Ou o quociente eleitoral. E a coligação de legenda acabou com o quociente eleitoral. Hoje há uma confusão, inclusive, em relação ao princípio, né? O princípio é o direito de livre organização, que é constitucional. Então, se alguém quiser criar um partido novo, para mim não tem problema. Como ele entra no jogo eleitoral, político, sistema, os benefícios, recursos. É isso que tinha que ser disciplinado. Com o sentimento popular. O que precisa é regulamentar adequadamente, disciplinar o funcionamento dos partidos. Não a liberdade de organização. Seria um contrassenso ao espírito que nós aprovamos lá. 500 mil assinaturas, está a Marina com dificuldade. Por mim, seriam cinco assinaturas. Uma placa na porta, partido, X. E vai fazer discurso. Agora, esses três acessos, só com consentimento popular. Está certo. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos já com o programa Mobiliza, que hoje discute os 25 anos da promulgação da Constituição Federal. E ainda as dicas de livros e filmes dos nossos convidados. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto